Vamos resolver uma questão da FGV aplicada recentemente, 2017, na ALERG, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Independentemente da posição no texto, se substituíssemos os complementos dos verbos abaixo por pronomes pessoais oblíquos e enclíticos, a única forma inadequada seria letra A, empregue na vida cotidiana igual a empregue na A, letra B, entender os debates sem entendê-los, letra C, ganha destaque, ganha U, letra D, supõe o conhecimento, supõe-lo, e na letra E, marcaram sua história, marcaram-na. Tudo correto para você? Tudo normal? Quase tudo, porque a banca quer apenas uma forma inadequada. Interpretar o enunciado é uma parte importante. Veja bem, a proposta é de substituir os complementos verbais. Em cada letra você tem o verbo e logo depois o complemento verbal. Há uma etapa muito interessante nessa leitura, é perceber se o complemento verbal contém ou não contém preposição. Por quê? Porque um complemento verbal sem preposição exige um tipo de pronome átono. Mas o complemento verbal com preposição muda o tipo de pronome átono que você vai empregar para substituí-lo. Portanto, uma leitura fundamental é olhar para cada verbo e concluir se é verbo transitivo direto, ou seja, complemento sem preposição ou transitivo indireto, complemento com preposição. Interessante. Olhando para todas as frases, eu acho que você conclui que todos eles são verbos transitivos diretos. Não há complemento com preposição. Então, não sei se você já percebeu, o erro é da letra D de dado. Mas a aula é para isso, é para mostrar a você detalhes por que a letra D de dado é uma forma inadequada. Preparado para compreender? Então, acompanhe comigo. Os verbos podem terminar pela letra R, S e Z. É muito natural. E se forem verbos transitivos diretos, os pronomes vão se adaptar. Adaptação do pronome átono ao verbo. Os pronomes vão virar L, 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 L e L. Essa adaptação do verbo ao pronome, do pronome ao verbo, é uma adaptação especial porque envolve, inclusive, acentuação gráfica. Vamos, então, olhar o tu supões um conhecimento. O tu supões com S, que faz parte da forma verbal, segunda pessoa do singular. E aí, nós temos de fazer aquela adaptação do supões, que é o verbo, mais o pronome átono que representa um conhecimento. Veja, o pronome O não é escolhido à toa, porque o verbo é transitivo direto. Um conhecimento não contém preposição. E na hora de somar os dois, supões mais O vai dar supõe-lo. Ou seja, temos de eliminar a letra S e o O se transforma em L. Esse aspecto, essa adaptação, é muito cobrada em qualquer prova de concurso ou de vestibular. Vamos aos detalhes. Você está olhando para supões mais O, verbo transitivo direto, mais objeto direto. Elimina-se o S obrigatoriamente. E o supõe-lo? Claro, né? O supõe, VTD, o L, o O, D e o O. O pronome átono que representa um conhecimento se transformou em L. É uma transformação lógica obrigatória. Lembre, esses detalhes, essas transformações, é porque o pronome foi colocado em clítico. Colocado depois do verbo. É assim que as bancas propõem em dia de prova. Vamos, então, olhar um novo detalhe. Se você tem os verbos, verbos transitivos diretos, terminados em ã, ã ou M, famosas terminações nasais, aí o pronome muda para NÔ, 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 ZINÁS. Vamos observar uma frase. Não é tu supões, é ele. Ele supõe o conhecimento. Note agora que a terminação é ã. E aí vamos ter que fazer aquela adaptação do supõe mais ã. O resultado vai ser supõe NÔ. E quem nos obriga a fazer essa transformação do ã em NÔ? É o fim da forma verbal. Terminou em ã, terminação nasal, o ã vira NÔ. Olhe os detalhes. O supõe mais ã é o verbo transitivo direto, mais o pronome que representa o objeto direto. O som é nasal, exatamente porque o som é nasal, o ã se modifica, se transforma em NÔ. Pronto. Uma lógica de uso dos pronomes e de colocação pronominal, uma lógica com a qual você tem de ganhar intimidade. Vamos então para uma nova realidade. Agora voltamos ao R, S e Z e os pronomes vão virar LÔ, LÁ, LÔS e LÁS. Olha a frase. Precisamos entender os debates. Agora o entender, terminando pela letra R. Como é que nós vamos fazer a adaptação do entender mais os? O os é o pronome átomo que representa os debates. Naturalmente o resultado vai ser entendê-los. Por quê? Porque nós temos de eliminar a letra R e o os vai se transformar em los. Bem, entender mais os é o verbo transitivo direto mais o pronome que representa o objeto direto. Elimina-se o R obrigatoriamente e o os se transforma em los. E um detalhe novo. Essa nova forma, essa nova palavra, entendê-los, tem terminação especial que merece acentuação gráfica. É o moxítona terminada em E. Então, além de fazer a adaptação do pronome ao verbo, você tem que ficar atento à acentuação gráfica. Tranquilo? Vamos tentar novamente? Vamos voltar ao ã, ã e M com as transformações no, na, nos e nas. Quando você lê marcaram sua história, você está vendo que o verbo termina pela letra M. É uma terminação nasal. Vamos fazer a adaptação de marcaram mais A e o resultado vai ser marcaram na. Por que mesmo? Porque o verbo tem som nasal. Termina pela letra M. O marcaram mais A é o verbo transitivo direto mais o objeto direto. Temos o som nasal. Por isso mesmo, você tem o A transformado em NÁ quando o pronome é colocado depois. Perfeito? Então, vamos insistir nas terminações A, O e M e nas mudanças no, na, nos e nas. Só que agora, vamos complicar um pouquinho a situação. O que você entende quando lê Obedecem aos Pais? Primeiro, reconheça que o verbo termina pela letra M. Terminação nasal. Mas há uma novidade em relação às frases anteriores. O verbo obedecer exige preposição. Olhe bem a diferença. Não se constrói Obedecem aos Pais, que é erro de regência. Tem que ser Obedecem aos Pais. Aí vamos ter que fazer a união de quem? Do Obedecem mais o Os. Se fizer, é erro gramatical. Por isso que o uso de pronomes passa pela regência verbal. Então, em primeiro lugar, você reconhece que o verbo não se envolve com preposição. Então, essa fusão que parece normal, essa adaptação, Obedecem mais Os, Obedecem nos, é erro gramatical. Então, qual é a adaptação que teremos de fazer nessa nova realidade? Do Obedecem mais o LIS. E o resultado é normal. É Obedecem LIS. Vamos olhar os detalhes? O Obedecem mais LIS é o verbo transitivo indireto mais o objeto indireto. O som é nasal, mas quando se trata do LIS, não há nenhuma mudança, porque Obedecem LIS é naturalmente Obedecem a eles ou Obedecem LIS. Interessante que o A eles pode ser usado, não há problema nenhum. Nessa fusão do verbo com o pronome, adaptação do pronome ao verbo, você tem duas construções corretas nesse caso. Pode ser Obedecem a eles e pode ser Obedecem LIS. Não há problema nenhum. Mas o que é proibido é Obedecem-nos, porque essa lógica do NOS é para verbo transitivo direto. Vamos então insistir com outro verbo que é quase sinônimo do verbo obedecer, o verbo respeitar. Mas perceba o detalhe, é isso que ocorre no dia da prova. É uma prova elaborada para quem tem essa percepção, essa coisa de olhar se o verbo pede preposição ou não pede. Respeitam os pais, o verbo respeitar é um tradicional verbo transitivo direto. Naturalmente, não podemos fazer o respeitam mais LIS. Respeitam LIS é erro gramatical. Agora temos de fazer o respeitam mais OS e aí teremos a adaptação respeitam-nos. Percebeu? Então, as bancas misturam isso na mesma questão para ver se você percebe a diferença entre verbo transitivo direto e transitivo indireto. O respeitam mais OS é a dupla VTD mais OD e, naturalmente, o som nasal. E o respeitam-nos é o verbo transitivo direto acompanhado do objeto direto. O pronome ELIS, que é representado pelo OS, se transforma em NOS. Respeitam-nos. São essas lógicas gramaticais que você está discutindo comigo, para, na hora de uma prova, você ter realmente certeza e fazer a coisa certa. Você já se inscreveu no meu canal? Quando você se inscreve, você tem muitas aulas, muitas aulas simples e eficientes à sua disposição. O acesso às aulas do YouTube é totalmente gratuito. E nós comercializamos a assinatura anual de uma boa quantidade de cursos. Não são aulas apenas, são cursos completos de língua portuguesa por um valor simbólico. Você tem acesso a todos os cursos durante um ano. Até a nossa próxima aula!